Ontem nós colocamos detalhes aqui sobre um assassinato na zona rural da cidade de Ibiporã. O acusado crime, o idoso, se apresentou hoje ao delegado daquela cidade. Acompanhado do advogado, Domênico Delfim, de 77 anos, se apresentou à polícia na tarde desta quarta-feira. Munições e duas armas, uma delas usada no crime, foram apreendidas na chácara do idoso. No primeiro depoimento, aqui na delegacia, o idoso contou que o Wilson teria corrido atrás dele, armado de uma faca. Versão não sustentada, até o final da conversa. Ele ligou que na data de ontem, ele escutou o barulho, percebeu que tinha o pessoal lá, pegou uma arma, uma espingarda e foi para o local. E um pouco antes dele chegar no local, ele teria efetuado dois disparos para o alto para assustar. E aí, uma boa parte do pessoal saiu correndo, mas permaneceu a vítima e mais uma mulher no local. Ele se aproximou da vítima e falou para a vítima, que a vítima já estava cansada de saber, que não era para ir pescar lá. Aí a vítima teria dito a ele que o rio ali não é de ninguém, que ele não era dono do rio e que ele podia ficar ali. Ele falou que o rio está na propriedade dele e ele não queria ninguém aí. E acabou se assustando com o rapaz e disparando a arma, segundo a versão dele. Ele disse que tinha intenção de acertar ou não? Ele falou que não, que a ideia dele era só assustar. Mas aí o rapaz acabou se virando e ele acabou sem querer efetando o disparo. Isso é a versão dele, né? Isso aí a perícia vai analisar. E aí a vítima caiu no rio e ele próprio, o senhor lá, conseguiu com a ajuda da mulher retirar o rapaz da água. Mas infelizmente quando o Seattle chegou, o rapaz já estava morto. O advogado garante que o assassinato foi acidental e que o cliente dele já passou por maus bocados na propriedade. Por isso, andava armado. O colega que está sempre invadindo a propriedade dele, ele criava boi, criava galinha, porco, sempre roubando. E não tem sossego. Ele há pouco tempo sofreu um atentado, tentaram assaltar ele, colocaram uma arma na cabeça dele. Enfim, sempre tendo problema, tem várias ocorrências registradas na delegacia de Biporã. E ele com medo de represá-lo, sempre tendo arma em casa para ter a sua defesa própria. Ele está arrependido desse crime? É, ele está preocupado, porque na realidade ele não tentou matar. Ele deu dois disparos para cima e o terceiro, não sabe se foi acidentalmente, ele não esperou que ia acertar. Mesmo assim, ele viu que o rapaz caiu após o terceiro disparo, caiu dentro do rio, ele desceu, tentou socorrer, pegou, tirou ele da água. Quando ele viu, ele já estava morto, entrou em óbito, mas ele está meio abalado. Está aquele problema, né? É uma vida que se foi. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira, na beira deste lago, que fica na Chácara do Idoso, na zona rural de Biporã. O Wilson Neves, de 39 anos, que tinha uma passagem pela polícia na Lei Maria da Penha, morreu com um tiro na costela, que atingiu vários órgãos. Ele estava pescando no lago, quando foi surpreendido pelo dono da área, já armado. Esta testemunha conta que também estava na região e foi obrigada a ajudar na retirada do corpo, que caiu no açude. Estava pescando ali, ó, daquele lado ali, ó. Aí o senhor veio correndo, um senhor de idade veio e ele estava ali sentado. Aí falou, vai vagabundo, some daí, que eu não quero que pesca aí, não. Daí ele ergueu a mão. A hora que ele ergueu a mão, falou, não, senhor, só estou pescando. Ele pegou e eu estava lá e ele atirou. A hora que ele atirou, ele caiu dentro do barranco. A hora que ele caiu no barranco, eu vim e falei, vixe, o senhor matou o rapaz. Ele falou, vem, me ajuda aqui. Eu falei, não, não posso não, senhor. Aí ele falou, você vai, senão atira você também. Eu peguei e pulei lá dentro, ó, eu puxei ele pela mão. Aí ele, quando ele colocou a arma no chão, eu saí correndo. E o doutor Valdir, o doutor Roberto, tem que levar muito em conta o depoimento dessa mulher também, que é uma testemunha. E ela fala, o teor da entrevista dela, não nota-se que ela esteja inventando o assunto, não, que ela esteja mentindo. Ela fala ali com detalhes o que aconteceu. Ah, mas entrou na chácara, o homem não estava, eu repito o que eu falei ontem, ele não estava praticando furto, não estava roubando nada de ninguém. Então, não te dá o direito de pegar uma arma e dar três tiros na direção do cara. Quando você dá três tiros na direção de uma pessoa, você tem o intuito de acertar. Você concorda comigo? E daí? A entrevista do doutor, do advogado ali, foi muito boa. O doutor conheço já há um certo tempo, uma pessoa muito centrada, e ele fala muito bem, né, na entrevista ali. Ele falou, ó, fazer o quê? É uma vida que se foi, não era para ter acontecido isso. Mas o que acontece também, é que diz que tem um bairro, Jamil Saca, se não me falha a memória, lá em Biporã, que é bem próximo ao local onde aconteceu, diz que, olha, o que tem de ladrão naquele lugar, você não tem ideia. Mas, ó, tem gente, botei, mas tem um monte de bandido lá, e que esses bandidos estão praticando furtos e furtos nos sítios e até roubos lá na redondeza. Então, o pessoal está se armando tudo. Então, o idoso, na hora que chegou lá, falou, ó, pronto, de novo, vamos me levar? É, mas a mulher fala que já chegou, sai daí, vagabundo, já foi atirado. Ó, foi o que eu falei ontem, ele ia se apresentar com o advogado, seria colocado em liberdade. Agora, se o delegado vai pedir a prisão dele lá na frente, eu não sei, cabe o entendimento do delegado. E se a justiça vai decretar também a prisão, né? É como o doutor, o advogado mesmo, falou ali, é mais uma vida que se foi.